Tchau, bem-vinduto, bem-vinduta. Este é o canal Itália com a Ana Paula. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que nós publicamos vídeos novos toda terça e sexta e falamos sobre os mais variados assuntos sobre a Itália. O assunto sobre o qual eu gostaria de tratar hoje é uma pequena curiosidade sobre o modo de falar em italiano que difere um pouquinho da língua portuguesa, não é só um pouquinho, porque a palavra dá pra entender. Mas pra gente falar corretamente, é importante saber qual é o conceito correto, certo? É sobre como dizer vou tomar banho, quero tomar banho, preciso tomar banho em italiano. Se você pensa que é Isso quer dizer que você vai tomar um banho de banheira, dá a entender aquele banho que você... Né? Com sais, com perfumes e tudo mais, porque você vai lá entrar e relaxar. Isso é o banho em italiano, no sentido do banho de se limpar, porque também você vai tomar banho no mar, é sempre banho. No sentido específico de tomar um banho, de se lavar, se você disser banho, significa que você vai tomar um banho de banheira. Se você quiser tomar um banho, né? A ducha, é isso, é doccia. Devo fare uma doccia, vado a fare uma doccia. A propósito, banheiro em italiano é banho. Então se você quer ir, precisa ir lá, é devo andar em banho. Vado em banho. Vorrei andar em banho. Vado em banho per fare um banho. Vado em banho per fare una doccia. Bem, é isso. Espero que essa dica tenha sido útil. E se você tem interesse em fazer aulas particulares, ou está procurando, ou pensou em fazer aulas particulares, saiba aqui embaixo como obter créditos no italk, usando o meu cupom ItaliaComAnnaPaula. Ai sim, italiano toma banho todos os dias. Esse assunto que dá o que falar, e a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, num outro vídeo. Beijo, até sexta-feira. Tchau.